Vamos jogar o jogo do Biel Aí vai o casal Tael, mais uma vez Rompendo as barreiras e atravessando tudo Eles estão no bof que mais não, olha só ali, olha aquele rostinho lindo Olha esse rostinho lindo Jojo Toddinho Ah Duas dudas, nossa Duas dudas e uma Jojo Quem poderá me defender A Jojo é bom que desaparece, né